O espaço do Senhor para toda a igreja, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, eu quero antes de iniciar realmente a minha fala, quero ler uma palavra do Senhor, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1º e até o versículo de número 3, 3, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência à carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossas animosas. Apenas esses versículos para início da nossa fala. Nesta igreja, eu quase não precisava nem de falar, porque a história dessa igreja se mistura com a minha história, ou a minha história se mistura com a história dessa igreja. Porque aqui, caminhei na minha adolescência, e aqui me casei, aqui também entendi minha primeira esposa, quando pastoreava aqui. Então, e assim, uma grande parte dos irmãos, a maioria da igreja já me conhece, então não precisam falar muito quem eu sou, porque vocês já me conhecem. E aqui, a última vez que pastorei aqui foi, pastorei por seis anos nessa igreja, já pastorei e comecei aqui, fui formado por essa igreja, daqui fui para a sede, e lá eu comecei a carreira realmente ministerial, e voltei aqui em 2000 para pastorear essa igreja, e já pastorei aqui no ano 2000 todo, depois 2001, eu fui um mês, um pouco para namoro e retornei para aqui, 2002 fui para a sede, e 2006, 2011, na verdade, 2011, retornei para aqui, fiquei até 2017, janeiro de 2017, voltei para a igreja sede, fui para a igreja sede. E ali, na igreja sede, fui trabalhar com o pastor Eustá, e difícil até de eu falar sobre mim, não falar do pastor Eustá, porque nós fomos criados desde criança junto aqui também. Nessa igreja, fomos companheiros aqui, desde a nossa infância, né, aqui. Mas graças a Deus, estamos em boas mãos, essa casa, tanto essa igreja quanto a igreja de donaria, ela é dividida entre nós dois, tá? Passou outros pastores aqui e lá, mas nós temos afinidade com as duas igrejas, tanto a daqui quanto a da sede, né? Então, graças a Deus por isso, quem Deus tem feito, não é merecimento nosso, mas é bondade de Deus, né? Então, irmãos, eu não tenho muito, falar muita proposta para vocês, que quem me conhece já sabe o que nós fizemos. O que nós fizemos não precisa de eu falar, porque os anos que eu passei com vocês aqui, vocês já sabem o que eu, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de administrar, como é que nós trabalhamos, graças a Deus, aqui nessa igreja e nas outras que tenho passado, tenho abraçado desde as crianças até os idosos, então são todos meus, né, são todos meus. Então, quando eu chego, todos eu não tenho preferência por um grupo na igreja, mas todos os grupos, eu acho que merecem respeito, merecem consideração e merecem cuidado. Então, quanto a isso, não precisa de eu falar. Vou falar de alguns projetos, mas a realidade nossa é o seguinte, se Deus quiser achar graça em nos colocar nesse lugar, que está ficando vago, deixado pelo nosso pastor-presidente, muitos projetos que serão feitos, nós, com o consentimento da igreja, nós vamos estar discutindo com a igreja, que às vezes uma coisa que eu penso que é viável, é bom, é prioridade para a igreja, na realidade não é. Então, nós sempre fizemos isso, trabalhar de acordo com a igreja, e não vai ser diferente. Continuarei sendo, se Deus me colocar neste lugar, continuarei sendo o irmão Carmo, para aqueles que estão sem lixão, o Matias, para aqueles que assim me chamam, o Carmo, para aqueles que são mais chegados, e às vezes de criança não falam nem irmão e nem pastor. Então, não tenho pretensão alguma de subir um pedestal, porque eu não consigo, eu não sei fazer isso. Então, não acho que depois de ver, não aprende também. Mas vamos lá. Propostas, algumas trabalham. cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e o Código de Ética do Ministro. Por que isso? Nós temos um bom Estatuto, é claro que pode precisar de alguns retóques, mas o nosso Estatuto é bom, o nosso Regimento Interno também o é, e o nosso Código de Ética também. Só que muitas coisas que existem neles não são cumpridas, fica apenas no papel, não são executadas. E nós queremos executar o que está neles. Se for algo de precisar de algum retoque, algum ajustamento, alguma adequação, vamos fazer, com a quiescência, com a participação da Igreja. Dar funcionalidade à diretoria, conselhos e comissões. O que é isso? Porque hoje nós temos diretoria, primeiro, segundo secretário, primeiro, segundo tesoureiro, primeiro, segundo vice-presidente, e temos os conselhos de doutrina, conselho fiscal, temos os conselhos, comissões a fluxo, muitas comissões, como seja comissão de patrimônio, comissão de construção, e temos assim, já temos isso no papel, muito bem elaborado, só que nem sempre funciona. Então, nem sempre funciona. Então, nós precisamos dar funcionalidade a isso, valorizar os membros da diretoria e de cada comissão, dando realmente a eles valor, colocando. Assim, eu estou com o nosso primeiro secretário aqui, não vou expor, mas eles sabem do que eu estou falando, que nós, da diretoria, não temos tanta atividade, a não ser assinado um papel de vez em quando. Então, nós somos assim, da diretoria, já estou a três mandatos, completando agora três mandatos na vice-presidência, mas é isso mesmo que acontece conosco. Nós queremos valorizar esse trabalho. Colocar a caixa de, criar uma comissão de ouvidoria, para, às vezes, o pastor sozinho, o presidente sozinho, não dá conta de ouvir todo mundo, mas ele pretende criar uma comissão de ouvidoria, colocando nela pastores, pessoas que têm vida com Deus, que são abalizados, que, às vezes, hoje, não já trabalharam tanto na obra, e hoje, nós estamos quase sem função. Então, e alguns, eles estão em função, outros não. Então, eu peço em colocar esses pastores para me ajudar, ouvindo o que os irmãos têm a dizer, o que os irmãos têm a sugerir. Então, assim, me ajudarão. Serão os nossos conselheiros. Também, outra coisa que nós queremos fazer, queremos fazer, é colocar a caixa de sugestão na igreja. Essas caixas de sugestão, ela virá truncada, e a igreja vai colocar ali, depositar ali o seu papel, a sua sugestão para o andamento da igreja, e esses papéis serão recolhidos por essa comissão de ouvidoria, e depois eles encaminharão ao departamento, ou à comissão, ou a quem de direito. Ou, então, traz para a diretoria, e nós vamos analisar cada sugestão. Não quero dizer que todas as sugestões serão acatadas, mas, pelo menos, todas serão olhadas, todas serão avaliadas. Fazer reuniões ordinárias e extraordinárias com a diretoria, para avaliação, elaboração e análise de projetos. Retornar às nossas reuniões mensais de pastores regionais, dirigentes, obreiros e diáconos. Pelo menos, eu sinto falta das nossas reuniões mensais, onde nós encontramos os obreiros, e hoje, muitas vezes, nós chegamos em algumas igrejas, nós somos desconhecidos, ou desconhecemos muito dos obreiros, porque nós não temos mais tido essas nossas reuniões. E eu tenho o desejo de voltar a essas reuniões a acontecer, tanto a de obreiros, como a de diáconos. Não é apenas para relatório. Pode, sim, ser dado relatório, mas serão reuniões de instrução, instrução para os obreiros e para os diáconos. Então, também fazer um rodízio periódico dos regionais, dos dirigentes, para que a pessoa conheça, conheça as outras igrejas, e as igrejas fiquem conhecendo os pastores. Para que isso? Para que quando chegar uma nova sucessão, como essa que estava, não vai ter tanto problema como essa de hoje, que deu muito contratempo até chegar aqui, muitos contratempos. então, se os irmãos, a igreja conhecem, tem os pastores, os pastores conhecem a igreja, não precisa nem mais falar o que nós fazemos, tem como fazer, que a igreja já sabe. Todas as igrejas vão saber, e na hora de escolher, ele mesmo dizia, por que nós não colocamos o pastor falando de tal? Então vai ser muito fácil. Então é isso que eu penso em fazer. E esse rodízimo, simplesmente o pastor está fazendo um bom trabalho, e a igreja está galeta, está desenvolvendo um projeto, chegar e tirar ele daqui, e levar ele para outro lugar. Não é assim não. Só que a outra igreja está com problema, não é o pastor que está dando certo, está fazendo um projeto, levar ele para qualquer lugar. Não é assim não. Quando tiver que fazer essa mudança, o pastor vai ser o primeiro que é comunicado, depois nós vamos olhar a questão da igreja. Está bom? É isso aí. Não é simplesmente arrastar de qualquer jeito não. Eu, pelo menos, já fui tirado da igreja duas vezes. Não, hoje, graças a Deus, não tem nenhum ressentimento, mas eu não gostei, não de ter saído. mas do modo que eu fui tirado. Por duas vezes já me aconteceu isso, e eu não gostaria de repassar esse mesmo esse mesmo dissabor para os meus companheiros. Consagrar ao ministério somente quando houver necessidade. Não vamos encher aquele chá ou pôr muito cacique ou pôr pouco índio. Não. Vamos colocar realmente consagrar quem é, quando a igreja estiver precisando. E, por outro lado, esses consagrantes, eles já têm que estar trabalhando na igreja. Eles não vão trabalhar depois de consagrar. Eles já têm que estar. Você vai ser consagrado de arma, ele já tem que estar trabalhando como de arma. Você vai ser presbítero, ele já tem que estar auxiliando na área do ensino, trabalhando junto com o pastor na administração da igreja. Vai depois de ser consagrado. e depois nós vamos também nós vamos elaborar um anodromo de visitas para nós andar no campo todo aqui que o pastor Adão sempre fez, visitar as igrejas. Nós queremos fazer a mesma coisa, visitar também as igrejas. Dar as igrejas para conhecer melhor os irmãos e ser conhecido deles também. E ver assim as suas necessidades. Mantendo o bom relacionamento com os ministérios vizinhos, dar continuidade ao bom trabalho do nosso presidente na evangelização e apoio aos ministérios emancipados por nós. Implantar curso permanente de formação de obreiros. Nós também pretendemos trabalhar pela formação dos nossos obreiros. Porque quando você não ensina, você não tem como cobrar. Então precisamos de fazer isso. Viabilizar a compra de imóveis e aproveitamento dos já existentes para construção de templos e causas pastorais saindo assim dos alugueles. Voltar a fazer a eleição bienal para coordenadores de jovens, adolescentes, crianças e senhoras a nível de campo. A nível de campo. Também fazer avaliação de desempenho dos pastores dirigentes das igrejas. Ver como está indo o trabalho do pastor, como está indo a relação dele com a igreja. Talvez o pastor é excelente, mas às vezes a igreja que ele está não está dando fruto. E às vezes se ele for para outro local, ele vai estar dando fruto. Então, que Deus abençoe aos nossos obreiros, a nós todos. Redesenhar as regionais. Esse é um projeto, ele já era um projeto do nosso pastor Adão, não eu fiz o projeto, mas eu gostei da ideia e quero fazer isso. Redesenhar as regionais, ou seja, fazer como? E verificar uma re-regional com uma igreja, com duas igrejas, o nosso estatuto fala que assuntos para esses cinco. Então, nós vamos olhar essa questão de juntar mais igrejas para fazer uma só regional. e esse pastor regional, ele vai ter um seu co-pastor, na igreja que ele é pastor, ele vai ter um co-pastor com ele para ele ter tempo de visitar todas as regionais, todas as igrejas da sua regional, para ele cuidar dessas igrejas como um todo, não somente da igreja que ele está pastoriano. Então, adquirir terreno para nós fazer para que nossos jovens, mesmo nossos irmãos da terceira idade, os obreiros, para que nós possamos fazer o nosso retiro, o lugar para onde nós podemos ir para a confraternização. Então, há anos que a gente pensa nisso, há anos que nós temos tentado fazer isso, mas nunca foi possível, nunca foi viado. Se Deus nos colocar nesse lugar, nós pretendemos fazer isso, porque muitos dos nossos companheiros obreiros têm a mesma ideia que eu de fazermos isso. E em nome de Jesus, nós estaremos fazendo esse trabalho. Irmãos, esses são alguns dos projetos que eu estou passando para vocês e eu vou encerrar minha fala aqui dizendo a vocês que eu sempre digo isso em todas as igrejas que eu tenho passado, eu não vim aqui embora a maioria da igreja aqui me conhece, a maioria da igreja aqui não foram apenas companheiros na igreja, não são apenas ovelhas pastoreadas por mim, mas eu saí daqui e eu deixei amigos nesta igreja, com pessoas aqui, que eu tenho aqui de amigos nessa igreja. Então, mas nem por isso, nem por isso eu vim cá para pedir o voto de vocês. Vocês não são obrigados a votar em mim por causa da amizade que nós temos, por causa do carinho que vocês têm comigo. Eu quero que vocês orem a Deus, peçam a Ele orientação e assim como Ele orientar vocês, vocês votem. No dia 25, vocês vão votar de acordo com que Deus orientar vocês. não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas estou nessa posição. Por que estou? Porque havia alguns projetos que não vale a pena falar, que estavam conduzindo para um determinado local, para uma determinada direção, e eu discordei da ideia, não das pessoas, não sou inimigo de ninguém, mas discordei da ideia e por isso estou aqui como candidato para dar continuidade ao trabalho e ajudar. Se eu chegar a ser eleito, eu vou continuar junto com vocês a mesma coisa, inclusive vou até ver vocês mais, vou ter que vir mais vezes aqui. Mas também, se não for eleito, a hora que tiver a oportunidade eu vou estar aqui com vocês também e se um dos meus companheiros for eleito, se quiser, ajuda minha, eu vou estar disposto a ajudar. Que Deus abençoe a todos. Amém.